Tão grato me é lembrar Que cada dia estou Mais perto do celeste lar Em que morar eu vou Cada vez mais perto do lar Perto do meu eterno lar Em que morar eu vou Em breve vou partir Para onde não há dor Eterna vida vou fluir Naquele lar de amor Cada vez mais perto do lar Perto do meu eterno lar Em que morar eu vou Ó Mestre que leal Deus seja sempre aqui Pois quero junto aos alvos mil Contigo estar aí Cada vez mais perto do lar Perto do meu eterno lar Em que morar eu vou Ó quando ali chegar Que dia tão feliz Descanso e paz irei gozar Naquele bom país Cada vez mais perto do lar Perto do meu eterno lar Perto do meu eterno lar Em que morar eu vou Perto do meu eterno lar Perto do meu eterno lar Perto do meu eterno lar